Tem gente que mente pra não devolver o dinheiro que pegou emprestado Tem gente que mente que está doente só pra não ir pro trabalho Tem gente que mente pra mãe, que mente pro pai, que mente adoidado E tem eu, tem eu Que mente pro povo, pra todos, dizendo que já superei e não tô mais sofrendo O Pinóquio tá perdendo pra mim que ódio, pois não é bem assim, não, não é bem assim A maior mentira que eu já contei foi dizer nessa vida eu não volto pra ex Olha eu voltando, tô nem ligando, eu tô voltando A maior mentira que eu já contei foi dizer nessa vida eu não volto pra ex Olha eu voltando, tô nem ligando, eu tô voltando Eu tô voltando, tô voltando e não tô nem ligando Que mente pro povo, pra todos, dizendo que já superei e não tô mais sofrendo O Pinóquio tá perdendo pra mim que ódio, pois não é bem assim, não, não é bem assim A maior mentira que eu já contei foi dizer nessa vida eu não volto pra ex Olha eu voltando, tô nem ligando, eu tô voltando A maior mentira que eu já contei foi dizer nessa vida eu não volto pra ex Olha eu voltando, tô nem ligando, eu tô voltando Se eu perder minha metade eu vou ficar sobrando